E aí nação, dia de Flamengo e Corinthians pelo Magalhães brasileiro, nesse domingo O Maracanã, ingressos esgotados, torcida a fazer nosso mate mais uma vez, embora a gente saiba que a fase ainda não é tão boa assim Mas o Corinthians também está no campo do Pedro e o Magalhães, então hoje é um jogo muito importante para o Flamengo Hoje a gente tem a volta do Pedro, jogamos junto com o Camilão, Everton Ribeiro não joga hoje E o Arrascaeta que estava coletivando a partida machucou no aquecimento E aí a gente acabou de receber a informação de que ele não vai jogar e vai ser o Flamengo no lugar dele Que é uma baixa motivação do Flamengo, obviamente, é um Arrascaeta, então é muito importante Mas acho que agora o mais importante é esperar que não seja nada grave Porque a gente tem muitos jogos importantes pela frente Tem Libertadores, tem Copa do Brasil e a gente não pode estar mole de cada vez mais ficar perdendo o jogador por conta de lesão A gente tem que sair daqui uns três minutos, tem que ganhar confiança porque a gente ainda tem o segundo jogo na Copa do Brasil contra o Flamengo e torcer para a gente fazer a nossa parte aqui Vai pra cima deles, meu gol! 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 Online da Copa do Brasil Pra cima deles, meu gol! Vai pra cima deles, meu gol! Vai pra cima deles, meu gol! Vai pra cima deles, meu gol! Música 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 é difícil, mas a gente ganhou, a gente ganhou, trepa, trepa, se vai pra cima deles minha boca.